Eu vou filmar assim mesmo, depois eu posto, porque senão não vai dar pra postar nada. Eu sei, o sol atrapalha muito. Eu tô, mas eu vou dar uma volta com ele. Oi. Vamos dar uma volta. Tá lá. Vamos, 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 vamos. Tá bom. Ok, agora eu tô conseguindo, quer dizer, eu não sei, mas agora eu tô conseguindo gravar. O Ricardo acalmou, porque ele só queria comer todo o mato que tinha pelo canal. E agora eu consegui acalmar ele um pouco. Estamos aqui na trilha já, já passando pela estrada de asfalto. Eu não gravei na estrada, porque tinha uns carros, eu tinha que prestar mais atenção, então não era muito bom eu ficar com o celular. Então eu achei melhor prestar mais atenção nele. E é isso aí, vamos continuar. Oi. Né? Olha, isso é muito bonito, eu adoro pinheiro. Pelo menos, ó, você vai aparecer aqui. Aí eu te mando. Olha que lindo. Olha o pessoal. É o que dá. Isso. Olha que bonito, gente. Nunca fiz trilha, tô mal feliz. O que que é? Aqui é uma chácara, né? Legal. Nossa, finalmente o Ricardo tá tranquilo. Tá tipo, ai, eu vou andar e eu não quero mais comer mato. E é isso aí. Ai, eu sei que lugar é esse. Eu sei mesmo, eu vejo ele lá de cima de uma estrada que a gente passa quando eu vou pra praia. E é legal. Mano, tá divertido. Não vem carro, não vem carro, então tá tudo certo até agora. Isso aqui é... Hã? Bora. Faz anos. É, então, eu vejo isso aqui de uma estrada lá em cima. É bem ligão. Vontade de dar uma corrida. Que pista bonita, né? Estamos de volta. Eu tô tentando gravar um pouco. Passando por muita coisa, eu não gravei coisa. Olha essa vista. Olha essa vista, gente. E eu tô gravando um pouco porque eu não tô confiando muito, sabe? Eu tô tendo que segurar bem a rédea. Tem uns lugares meio difíceis de passar. Então não dá pra ficar muito tempo assim com uma mão só e com a outra no celular. Aí eu tô gravando um pouco. Mas tá muito legal, gente. Eu não sei há quanto tempo a gente tá andando. Olha essa vista. Nossa, que lindo. Mas a gente tá andando há tempo pra caramba. E só tem mais dos dois lados. E só acho que esse cidadão aqui, que veio no começo do caminho querendo comer tudo, parou de querer comer tudo. Né, cidadão? Muita mosca. Nossa, que lugar diferente. Mas olha isso aqui, gente. Tá bem bonito. E o Léo tá sofrendo com o Califa. Chimando você sofrendo com o Califa. Primeiro a gente grava a vista. Que linda. Que linda, 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 linda. Depois a gente grava ele. Oi, tudo bom? E por último a gente grava eu. Que eu tô sofrendo aqui. Ai, coitada da Marília, gente. A Luck não para de trotar. Ai, os meus pés tão doendo. Rícaro, 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 rícaro. Os meus pés tão doendo porque é descida, subida, descida, subida. E eu apoio no estribo. Tanto que os meus pés tão doendo. Eu tô olhando pra cá e não pra cá. Eu tô olhando pra cá. Oi, gente. Agora sim. Eu fui. E agora vai acontecer alguma coisa. Não. Vamos ver pra que lado que a gente vai. Estamos numa encruzilhada. Ah, tem carro ali. Tchau, gente. Nossa. Você tá... Eu tô gravando com a câmera normal e depois eu vou postar. Ah, sim. Sei lá. Eu acho que eu não curto muito os filtros de lá. Ah, mas se você pegar um pouquinho. Fica da hora, eu sei. Não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir. É. Ah, eu tô te filmando. Eu te mando depois. Tem muita por aqui. Estufa, rotação. A gente passou por um lugar muito bonito. Só que tava tão estreito. Que não deu pra filmar. Aí, tipo, era assim isso aqui. Mais legal. Porque aqui é só uma terra com lama e poça. Então, era tipo um mangue. Tinha muita água. Sério. Foi bem da hora. E é isso aí. E aí, tipo, eu tô gravando o passeio. Eu não sei se a gente tá perto. Eu não sei se a gente tá longe. Só sei que a gente tá indo. Pra algum lugar. Tô afim de um banho. Podia jogar bem pra cá. É, então. Você tá pronto pra voltar, filho? Tá pronta, Carlane. Ai, meu Deus. E lá vamos nós. Tão vindo, pessoal? Tão. Opa, opa. Opa. Rícaro, eu sei que você viu o mato. Mas se você tentar comer... Diário de bordo. Eu cortei o dedo na rédea. Porque eu resolvi vir sem luva. Foi o dedo da mão que eu tô filmando, no caso. Mas toda vez que a gente para. Ele fica abaixando a cabeça igual um doido. E querendo comer. Aí, de tanto eu ficar puxando ele. Mano, eu fiz um puta rasgo no meu... O dedo anelar. Ai, agora eu não sei o que eu vou fazer. Quando ele inventar de parar de novo. E querer comer de novo. Porque eu tô sem dedo e tá sangrando. Meu Deus. Ah, eu não sei se eu falei, né? Mas é meio óbvio. Estamos voltando. Estrela que eu voltar é sempre mais rápido, né? Não sei porquê. A gente tá indo, a gente fica tipo... Ai, vai demorar pra chegar? Não sei. A gente volta... Tamo voltando. Aí você passa e fala... Nossa, chegamos rápido nesse ponto aqui. Que eu achei que ia demorar pra caramba. E aí a gente já tá aqui. Chama um pouquinho pra vocês, enquanto a situação tá calma. Porque de vez em quando aparece um carro. Ou aparece algum bicho que eles assustam. Ou coisa do tipo. Deixa eu ver se é aqui. Não, é mais pra frente. Tem um campo maravilhoso. Que eu não mostrei na ida. E eu quero mostrar na volta. E o Ricardo é curioso. Ele olha tudo. Não olha de assustar. Mas ele fica olhando pra tudo. E aí, ele é um campo maravilhoso. Um campo maravilhoso. É um campo maravilhoso. E aí, ele é aqui. Tá, tá. E aí, ele é um campo maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Oh, que bonito aqui Vamos ver se foca Focou? Focou É, Billy Billy não gostou da trilha Gente, tem umas partes muito bonitas Que eu não tô conseguindo gravar Porque às vezes, ó, ele faz isso aqui Aí é tanta mosca que eu não consigo tirar A outra mão da rédea E também eu não acho uma boa ideia Porque vai que meu celular voa, né? Precauções E minha mãe ficou falando a manhã inteira pra mim Seu celular vai voar Aí eu falei, bom, só quando eu tiver certeza Então tem uns pedaços que eu olho e falo Caraca, ficaria tão lindo no vídeo Mas aí eu vou lá E o que eu faço? Não gravo Por quê? Porque ele não deixa Mas aqui a gente não veio por aqui Mas também dá pra chegar na época por aqui Então É legal Também Vamos gravar um pouco já que o senhor tá calmo Sério? Por quê? Ah, sim É que o Instagram, no meu celular, ele corta tudo Fica pulando Ah, tá E os meus vlogs? Não sei se você já viu Treme naturalmente, né? Eu não sei gravar Tem umas chácaras legais aqui Eu acho que eu já passei por aqui de carro Não tenho certeza Mas parece Opa, foi mal É, eu fui aproximar, ele não curtiu muito Tô gravando há 10 minutos Tá calmo Agora é live Pelo menos agora ela tá tranquila Já deu de correr, né, Luque Ele tá Às vezes eu peço pra ele trotar E ele fala Não, não é mina, não É, é, é Aqui ele já conhece o caminho É, 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 aqui ele já conhece o caminho Tchau. Eita, eita. Não entendi. Ih, ele se prendeu? Putz, eu acho que ele se prendeu. Soltou? Nossa. Ele conseguiu morder o vizinho. Ai, meu Deus. Nossa. Vamos, Billy. Ele mordeu o vizinho para pôr o chá, ai disse que estava preso, acho que ele assustou. É, né? Ele percebeu, putz, não posso sair daqui. Tchau. 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 Carro. Não, vamos. Sem comer massa. É, acabou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL